E eu cruzei, do outro lado eu vi, meus pedaços do chão, minha alma vagava na escuridão. Nas garras da morte o Senhor me arrancou, me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Aí cortei-te um pesadelo e voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive pão, fui criação de sol, mas já fui temporal. Fui mar com a deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Se eu fui monte e seca, hoje eu sou o oceano. A alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. É que eu hoje estou bem, mas já estive pão, fui dia de sol, mas já fui temporal. Fui mar com a deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, hoje eu sou o oceano. A alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. A alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. É o que ele vai fazer aqui, vai estar pessoas aqui com coração ferido. E Deus vai plantar com essas pessoas. Vão se converter, muita alma aqui nessa igreja. Agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.